Música E aí gurizada, de boa? 100%? Sejam todos muito bem vindos ao canal de vídeos aqui da oficina Diego Velocímetros Em Canoas, estado do Rio Grande do Sul Começando mais uma oficina mecânica Dia 2 de dezembro, sexta-feira Já quente por Canoas Mas vamos lá, danado Não passando os 40 graus hoje A gente não faz tanta lamúria Bom, continuando com o Meriva Meriva 1.8 de 8 válvulas, 2007 Quase 107 mil quilômetros de anodômetro Tiramos O Meriva aqui Passou aí por um procedimento de flush corretivo no motor Tá? Pra quem não assistiu aí o vídeo anterior Recomendo que pause este vídeo agora E volte aí então ao vídeo anterior Pra entender aí toda a manobra executada aqui Pra poder deixar o motor top de novo, né? Neste momento Ele já está com velas de ignição novas Tá? Velas NGK Zerinho E a guarnição aqui, ó Deste suporte aqui, desta flange Que fixa a bobina de ignição Tá? Antigamente Esses motores usavam um distribuidor de ignição aqui atrás, né? Ele seguiu ainda com o mesmo Princípio de cabeçote Só Elaborado aqui então Uma flangezinha, um suporte Que vai tampar Esta face E vai fixar então a bobina em cima Tá? É um simples anel de borracha Já está substituído Tampa de válvula já está fechada Devidamente torqueada Perfeito Velas torqueadas também Nosso cárter lá embaixo Já está Com o silicone Quase completamente vulcanizado Né? O silicone Por mais top que seja Ele vulcaniza aí Por completo Dentro de 24 horas Mais ou menos Aqui nós já temos 14 horas 15 horas Basicamente Então já tem bastante tempo aí É garantia de 110% De que não vai vazar Tá? Espero não pagar minha limpa Bom Vamos lá Ele já vai poder entrar então Com o Militec Com o óleo E começar A funcionar na sequência Mas a gente removeu os injetores aqui Porque o dono queria Ter certeza que os injetores estavam ok Aqui na caixa IC Os injetores então Todos exatamente Com 91 mililitros Equalização total E uma vazão aí Precisamente adequada Para eles A gente vai apenas Limpar eles externamente Trocar os anéis de vedação E boa Na sequência Sai fora o corpo de borboleta Onde ele vai receber o sensor novo aqui Uma limpeza Monta tudo de volta E fogo no carro Bora lá Começamos aqui pelo Militec Um condicionador de metais Vai dar uma protegida Top no nosso motor agora Que ele está bem limpinho Por dentro Bem limpinho mesmo Tá show de bola Para aí filho Vamos deixar ele escoar Até a última gota possível Depois a gente deita o óleo Sobre ele O óleo então Se encarrega de levar ele Ao cárter lá E ao funcionar Boa Ele fica 100% E aí Daniel Beleza? Opa beleza Bom dia Bom dia Tá aí Daniel está trocando Os anéis de vedação Dos injetores E aí então A gente só volta com eles Para cá E já começa trabalhando O corpo de borboleta Prontinho O corpo de borboleta Está aqui limpo já Pode apenas limpar Aqui externo no caso Mas sem o O sensor Esse aqui é o novo Pega aqui nesse eixo Da borboleta E no motorzinho Aqui dentro Boa Já fica 100% Tranquilo? Vamos montar A nova peça Na sequência Ele volta pro carro Meriva já sai Do elevador aqui Está funcionando Está acelerando Não está vazando E também não está Batendo nada Está show de bola Pena que só o grampinho Do meio aqui Dos cabos Está faltando Esse grampinho aí Custa Pequena bagatela Dos 40 reais Mais ou menos Vão até ver Com o pessoal do condicionário Vocês vão nos passar Errado Mas a princípio é isso E o Daniel Está começando a preparar Ele aqui Para poder trocar O filtro de cabine Aqui no elevador Nós temos um I30 Iam dar I30 50 mil quilômetros Um pouquinho mais Na verdade 2.0 de 16 válvulas De ano 2012 Vai entrar Vai entrar aí Com um kitzinho De correio De correio Novos Para ficar bem bacana Então vamos começar Trabalhar nele aqui Botar o motor De sincronismo E na sequência E na sequência Vai desmontando Calma Nossa meriva Não bateu não Tá Mas Olha o que tem Que ser feito Para conseguir chegar No filtro de cabine Lá atrás É um absurdo Isso daqui A simples troca De um filtro Se torna Um caos Um show De horrores Quando É bolado Por esses engenheiros Top de linha Assim O filtrinho de cabine Poderia muito bem Ter ficado lá Lá dentro Abaixo do porta luvas E algum lugar Para lá Não precisaria Dessa papagaiada Toda aqui Paciência Agora é colocar Um filtro novo E pronto E não me admiro O filtro sair Desse estado Assim Quem é que vai estar Trocando isso Aqui o filtro de ar Também já é bastante sujo Vamos entrar Com o filtrinho novo Olha aí Senhores Nosso I30 Já sem a capa Nós já afrouxamos Aqui a correia Do compressor de ar-condicionado Bem feia Essa correia E vamos tirar agora A correia Da bomba d'água E do alternador Só que antes Precisa tirar a polia Da bomba d'água Então a gente deixa Essa correia aqui Para poder afrouxar Os parafusinhos Depois a gente alivia O tensionamento Aqui pelo tensor Pelo alternador O alternador É um tensor Na verdade Tem um sistema Tensor nele E aí então A gente saca A correia fora Que boa Mas a correia dentada Mas a correia dentada aqui Tem muita contaminação Muita contaminação Eu acho até que vai ter que ser removida A polia dela fora Polia dentada aqui Do comando Para poder sacar Referência aqui Bastante simples Aquele chanfro Que tem lá atrás Vermelho É original Vai bater exatamente Aqui onde tem Esse up Escrito aqui E essa bolinha Olhando pela bolinha Tu tem que enxergar O vermelho lá dentro Lá embaixo Também tem uma referência Que é bastante simples A gente vai posicionar Ele em sincronismo primeiro Depois a gente desmonta E entra com o kit novo Aqui no i30 Motor então em sincronismo Tá Na bolinha aqui O vermelhinho lá dentro Não vai ter como a gente ver Mas ele tem aqui depois Um dentinho Com rasgo Um dentinho com rasgo Com uma tintinha amarelinha também Isso tudo é original de fábrica Tá E esses dois dentes aqui então Quando aqui em cima Bate o sincronismo perfeito Eles ficam Precisamente faceado Com a face Superior Do cabeçote Tá Lá embaixo Se a gente ainda manter A polia E a capa Deixa eu pegar uma lanterna Que vai ser melhor E agora vai dar A gente tem na polia Das correias Poli V Essas duas marquinhas Branca aí Que também tem uns Entalhezinhos E se a gente seguir Uma linha Reta A gente chega até O T ali então Que é como se fosse O OT Tá Depois pra lá tem 5, 10 e 15 graus Antes do PMS Show né Muito simples Depois que a gente tirar Aquela polia ali A gente mostra Um outro ponto também É um motor bastante Simples aí Na verdade Em termos de sincronismo Não utiliza Ferramenta Especial Nem nada Daqui a pouquinho A gente tá com a correia fora Nosso Meriba aqui Acabou de desligar O eletroventilador Tá Funcionando sereno Sem barulho Muito show Tela de gestão eletrônica Perfeita Sem avarias Né O novo sensor Agora aqui Da borboleta Funcionando perfeitamente Acelerando Bacana Muito show Tá Muito show mesmo Resultado Plenamente satisfatório Tá A única coisa Que rodando com ele Ontem no caso No vídeo anterior A gente observou Que a temperatura dele Se mantém muito baixa Quase não mexe No primeiro risquinho Lá no painel Então a troca Da válvula termostática Que já é bem vinda O dono vai fazer Uma troca de correias Na verdade Eu já vou dar a ideia Pra ele de trocar Válvula Troca bomba d'água Dá um talento No arrefecimento Pronto Fica 100% Tá O Meriva Aqui tá basicamente pronto Basicamente pronto mesmo E o I30 Aqui ó Acabou de passar Por uma limpeza Tá Tiramos a polia Aqui do Do comando Pra lavar também Tudo limpo Bateu um ar comprimido E lá embaixo Deixa eu ver se eu consigo Mostrar pra vocês O detalhe aqui ó Da referência Deixa eu tentar botar a lanterna Mais pra cá Ó O detalhe da referência Da polia Também desse Dente pintado aí Com aquele chanfro Lá atrás Lá E aí Nesse ângulo Que a gente tá pegando Parece que tá um pouquinho Fora Tá Mas tá Precisamente Sincronizado Limpo Esperando pra receber As peças novas Daniel Tá terminando de lavar As capas ali pra nós A polia E aqui ó O tensionador Hyundai Kia Da Gates A polia também tá aqui Hyundai Kia Ali atrás A correia dentada A correia do ar condicionado Já tava bem ruim Ela abumava Até nem tanto Tá Mas já viu dias melhores também Correia dentada contaminada Vai entrar um kitzinho bacana Novo aí Muito bem Aqui as peças fornecidas Do i30 aí Que o dono trouxe pra nós O kit correia dentada É o KS606 Vem a correia O tensor Que é genuíno Só tá raspado aqui A parte 1 da Kia Mas é a própria Gates Que fabrica A polia de apoio também A correia E aqui as poli B Só não vem a polia Do sistema de tensionamento Da correia do ar condicionado Pra ver se a gente consegue Provenciar ela Já fica perfeitinho Já Aqui tá aí Ó Kitzinho bacana Isso aqui tem cara De que veio lá da DG Tá Tem cara Mas beleza Vamos botar o kitzinho Correia dentada Tensionador E polia de apoio Tudo montado Precisamente Sincronizado Né Já giramos aí O motor Algumas vezes Tá tudo em ordem Tá Agora é só voltar A montar as capas Então E pronto A polia Lá embaixo Do tensor Da corredor Condicionado O dono não trouxe Mas olha o que a gente conseguiu Aqui ó Trocamos o rolamentinho Tá Entrou aqui um SKF É o SKF Explorer Né 6301 2RSH C3 Tá Tá aí Prensadinho Top Show de bola Primeiro funcionamento Show de bola Tensionador É Tensionador a gente não consegue Pegar ele aqui ó Vamos ver se cura aqui De repente Olha lá Tudo de bola né A agulhinha Precisamente Tensionada Tá aí Daniel Pode desligar ele por favor Agora então A gente segue montando Tudo de volta Só retira a polia Poli V Lá de baixo Né A gente bota Porque sendo segurança E pode remontar de volta Bom Acabei de voltar aí Da Chevrolet Tá E buscamos aí Um suporte novo Tá O dono autorizou Tá aqui ele É o GM 93302281 Tá Vai entrar aqui Aliás Já entrou né Tá lá Ó O Daniel acabou de instalar ele Cheguei aqui Já tava fora Já prontinho E da sequência Então vai sair daqui O Meriva Vai dar espaço aí A um 207 O nosso I30 Também tá pronto Só tá ali fora Por enquanto Aguardando A gente posiciona eles Aqui dentro Aqui só pra Fazer a entrega Depois dos Respectivos proprietários Fica top A golzeira aí No brilho Teres deu um talento Pra nós aí No brilho do carro Ficou muito bacana Tá A serinha Maguires aí Se eu não me engano Foi a que ele usou Muito show Bom Vamos lá Daqui a pouquinho Meriva tá saindo aqui Do levador Região 207 Equipado com o TO3JP O motor 1.4 De 8 válvulas 2012 O ano do cara Aqui Quase 48 mil quilômetros No odômetro Tá Daniel tá preparando aqui Pra remover as rodas Vamos substituir As balanças Os braços oscilantes As balanças As bieletas Óleo do motor Os filtros E também O fluido de freio Tá Aí pro fluido de freio Aqui ele tá muito sujo Reservatório A gente vai ter que tirar A bateria fora aqui Pra poder conseguir Arrancar ele lá E dar aquela lavada top Que só o Daniel Só vai fazer Já te ligou né Daniel Vamos lá E 30 tá lá na frente Prontinho Prontinho Ficou Sensacional Tá Poliazinha lá Uma economia Bacana Se fosse trocar A polia inteira Ela custa aí Na casa dos 140 reais Só o rolamentinho Muito mais barato Que isso né Quase um terço Por assim dizer Mas tá de boa Vamos lá Que o foco é no perrozito Agora Troca do fluido de freio Que já tá em andamento Né Que a gente observa Discos de freio Já com um certo desgaste E pastilhas aqui Que rodam Mais ou menos Uns 10 mil quilômetros Tá Estimativa Então pra próxima troca Um parzinho Um kitzinho novo né É muito bem vindo Aqui o detalhe Da bucha Da balança Vamos ver se a gente consegue Pegar por aqui Que tá estourado Tá Vai substituir Vai entrar também Aqui um conjunto novo De bieletas Tá Bieletinha aí também Vai ficar top É isso Depois troca óleo Os respectivos filtros Que boa Que o perrozito Aqui já volta a vida As duas balanças aqui Foram removidas Tá A direita E a esquerda A gente já instalou A direita Tá aqui no lugar E agora Tá vindo A esquerda Tá Entre duas pessoas É muito simples É Quer dizer Muito simples É ironia né Mas muito mais simples Solta o terminal de direção Junto aqui Da manga de eixo E joga esse conjunto Pra frente Um segura Tá O outro só entra com ela Fazendo a curvinha Aí os 90 graus Já fica show de bola Tá Na teoria é tudo Um mar de rodas né Mas tá de boa Aí tem algumas Ferramentinhas que ajudam Por exemplo A Raven tem esse Cajado aqui ó Cajado do lock É o Raven 10 3009 Tá Dos Vingadores Pronto Esse aqui Ajuda bastante aí ó Botar a balança pra baixo Pra hora de puxar Pra soltar ou instalar o pivô Depois quando tiver no lugar Eu mostro pra vocês Tá aí ó Cajado do lock Tá aí então E ele vai assim ó Ele apoia Aqui no agregado Na balança E então Consegue fazer força Lá na ponta né Pra puxar O conjunto todo aqui ó E fazer um encaixe Tá Não é tão simples assim né Da boca pra fora é simples Mas tem que fazer uma forcinha Mas o que importa é que funciona Preparando pra entrar com um novo filtro de óleo Aqui ó O filtro pomposo aí E ele vem com Um anel de vedação novo Junto com o filtro Tá Um reparinho aí A gente lava o copinho Aqui tem a informação Do torque dele também Impresso Tá E aqui o Daniel Tá passando um paninho A gente suga O óleo Velho Que fica um pouquinho Empossado nele Limpa direitinho Pra entrar com o filtro Aí ó Zerado Tá O motor basicamente Sem borra por dentro Leve verniz Aqui na tampa Defletor Né Por baixo Deve tá muito mais limpo Assim como lá no copo Do filtro dele lá Tá lá Tá no alumínio ainda Agora a gente vai botar ele Vai fechar Volta com o protetor de cárter E aí na sequência Um filtro de ar novo E um de cabine PJ aqui Tá com o corpo levemente sujo Nada demais na verdade Mais ou menos Né Numa escala de 1 a 10 Ele tá ali pelo 4 Mais ou menos O Daniel vai tá substituindo O filtro de ar do motor ali Vai entrar um fran bacana E o filtro de cabine Também já foi substituído Tá Entrou um bote no lugar lá Tá Já é o filtro novo Óleo do motor também Já tá aí dentro O filtro Né Tudo certinho Tudo ok Balanças substituídas E vamos substituir Também as bieletas Tá Mas no final das contas A gente viu que não tinha necessidade Então As bieletas se mantiveram As mesmas ainda aí E tá show de bola O fluido de frezeirado Aqui né O reservatório Tá absurdamente limpo Não batendo os carbonizantes Só na volta ali Da direção hidráulica Que ainda tá bom também Não precisa trabalhar ali por enquanto É isso aí O feijãozinho aqui tá se encaminhando Tá quase concluído E é isso aí senhores Missão dada Missão cumprida né Então Pois é Feijãozinho Concluído Tá Falta só sair pra rodar com ele E como vocês já sabem Qualquer novidade Pro próximo vídeo Serão informados Né O Meriva tá aqui Daqui a pouquinho Tá indo também E o nosso E30 Acabou de sair aqui da oficina Faz uma meia hora Mais ou menos Já foi liberado também Já tá show de bola Tranquilo? Mais um dia aí Que vai concluindo né Tudo dentro da sexta-feira Do dia 2 A gente a princípio Pra amanhã Não vai ter gravações Então Esse vídeo aqui A gente vai estar assistindo E depois só lá na segunda Terça-feira de novo Que a gente volta a gravar Tranquilo senhores? Eu larguei do vídeo anterior aí O pessoal dá algumas sugestões aí Do que a gente poderia fazer Pra um Um especial de 100 mil inscritos Do canal né Aí teve um Eu não me recordo do nome Mas teve um camarada ali Que respondeu que Uma revisão completa Com peças inclusas Seria bem-vindo Boa O pessoal tem um bom senso de humor aí né Não seria nada mal Até daria pra fazer Algo parecido Né Não uma revisão completa Senão os caras vão enxergar Umas fubicas bravas aí Que meu Deus do céu Com queira que a gente faça Um overhaul ali no carro né Mas algo do gênero Seria bacana Só que aí não seria justo Também Porque tem tanta gente aí Brasil afora Que nos acompanham né Como é que ficaria? Mas enfim De repente dá pra bolar Alguma coisa Exclusivo pro pessoal aí da região Vamos ver A gente troca uma ideia Tranquilo? Gostaram desse vídeo? Aquele likezinho básico aí pra nós Compartilha no seu Facebook Nas suas redes sociais E também não deixe de se inscrever No nosso canal Se você é novo por aqui Grande abraço Até o próximo vídeo E curte a nossa fanpage também Facebook.com Barra Diego Velocímetros E curte a nossa fanpage também 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 Obrigado.